Então você gostaria que seus vídeos, seu canal, chegasse nas primeiras páginas do YouTube? Calma, que isso não é impossível. Eu quero nesse vídeo te apresentar uma possibilidade, na verdade uma oportunidade de negócio. Você já pensou em utilizar o YouTube como ferramenta de negócio? Eu quero te apresentar nos próximos minutos uma técnica provada, testada por centenas de pessoas. Uma estratégia para você gerar uma explosão de faturamento. Isso mesmo, você está querendo uma explosão de faturamento no seu negócio? Uma explosão de relacionamento com seus contatos? Uma explosão de visitas no seu vídeo no YouTube? Então seja bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui. O meu nome é Bruno Marinho, sou professor, empreendedor e fundador do Instituto Desenvolve TI. E nesse vídeo eu quero te apresentar a oportunidade de você conhecer o curso Ranqueamento Explosivo. Essa é uma metodologia testada e aprovada por centenas de pessoas. E agora eu estou trazendo para você, inédito no Brasil, a oportunidade de você gerar mais faturamento, gerar mais comentários, gerar mais visitas no seu canal no YouTube. Já pensou quantas pessoas hoje não estão no YouTube? A todo momento as pessoas estão assistindo vídeos. De fato, os vídeos mudaram a nossa maneira de se relacionar com o mundo. E você já pensou no seu produto, na sua marca, no seu serviço, ganhar as primeiras posições do YouTube? Eu quero te mostrar essa metodologia incrível que chegou no Brasil. Uma metodologia para você ranquear vídeos, para você ranquear o seu canal no YouTube e ter uma explosão de faturamento. Eu faço o convite agora para você conhecer essa incrível metodologia chamada explosão de faturamento. Isso mesmo, explosão de faturamento. Você gostaria de estar nas primeiras páginas e ter um resultado em curto, médio e longo prazo? Então conheça essa metodologia e o curso em videoaulas que eu gravei com o meu grande amigo, Marcelo Calisto, Ranqueamento Explosivo. O curso Ranqueamento Explosivo é um curso gravado em videoaulas que tem como objetivo ajudar profissionais, empresas e estudantes a utilizarem o YouTube como ferramenta de negócio. Você vai aprender nessa metodologia a otimizar os seus vídeos e os seus canais do YouTube. Você gostaria de ter um ranqueamento explosivo no seu negócio? Alcançar mais visitas, mais comentários, mais relacionamentos e gerar contatos todos os dias? Então eu faço o convite para você ler todos os detalhes dessa página de vendas aqui embaixo desse vídeo e conhecer a nossa garantia de satisfação para você que deseja conhecer esse treinamento, essa metodologia e gerar uma explosão de faturamento no seu negócio. Eu faço o convite para você conhecer esse material que eu preparei com muito carinho junto com o Marcelo Calisto que nós estamos trazendo inédito no Brasil para que você possa gerar negócios e mais faturamento no YouTube. Então faça sua matrícula no curso Ranqueamento Explosivo e venha ter uma explosão de faturamento no seu negócio. E eu te vejo dentro do curso, tá bem? Até mais! Legenda Adriana Zanotto